Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madurada, eu grupo estava errada Está desesperada Louca pra me encontrar Então deve vir me procurar Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madurada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua direção Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madurada, eu grupo estava errada Está desesperada Louca pra me encontrar Então deve vir me procurar Bebe vir me procurar Bebe vir me procurar Bebe vir me procurar Música 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 Se inscreva no canal Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me perder Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu queria dar mais Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Cê fica me iludindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu queria dar mais E eu fico nu, fico nu, bar caindo E eu fico nu, fico nu, bar caindo Oh, 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 oh E eu fico nu, fico nu, par caindo Isso é eu, me iludindo E eu fico nu, par caindo Kleber e Gustavo falando de amor